Queria ter você sempre perto de mim Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer? Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Eu sinto falta de sua mão Do seu carinho, sua proteção Eu sou menina Sem você eu sou Eu sou um barco a pagar Levaro nas ondas desse mar Eu preciso te encontrar Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer? Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer? Você é o sol Eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Eu sempre sonhei 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 E aí